Olá E vai começar agora mais um Talking to Canaries O número 5 E um Talking to Canaries nem um pouco animado É... Pra quem viu hoje o jogo do Norwich Ou melhor dizendo, amistoso do Liverpool Um mísero treino Que a gente pode resumir essa partida É... Vai ficar um bocado chateado Ficou um bocado chateado, digamos assim Eu principalmente no meu caso Porque Estou acompanhando o Norwich há um bom tempo E olha... Esse é o melhor elenco Que eu já vi do Norwich Depois do rebaixamento pra terceira divisão É... E o Rugton não tá sabendo montar esse time Eu fiquei tão frustrado com o resultado do jogo Mas tão frustrado Que foi tipo a gota d'água A intenção... A minha intenção era... É ligar pro... Pro pessoal lá de Norwich E demitir da mesma hora o cara Só que a gente tem que parar pra pensar numa coisa Só que a gente tem que parar pra pensar numa coisa Na primeira parte do campeonato Já ia dizendo... Ah não... Corrigindo... Já chegamos na metade da primeira parte Esse foi o... Quinto ou sexto jogo do Norwich na temporada Contando apenas com a Premier League se me engano E dentro do Carro Road O que me deixou mais irritado na derrota É que assim... Se fosse no Anfield Acho que desceria numa burra Entre aspas Seria... Sustentável Essa situação Mas foi... No Carro Road Nossa casa E o Norwich Empatou contra o Ashland Empatou contra o Crispy Rangers Dentro de casa E agora toma essa... Essa goleada do Liverpool O Norwich vai ter que lutar muito Pra permanecer na Premier League E olha que o Norwich tem um elenco Bom... Digamos assim Tem um elenco Pra brigar na... Zona Média e Intermediária na tabela O Norwich tá fugindo do... Do foco que eu tinha pelo menos imaginado pro time nessa temporada Sinceramente É uma surpresa meio um pouco agradável Essas atuações do Norwich Ah... Ganhou do... Doncaster Com o gol do Tether estreando É... Pela Copa da Liga Beleza Mas... Próxima de fase Próxima rodada Próxima... Próximo round é contra o Tottenham Lá no White Hartland Se não me engano Ah não... Perdão... No Karl Road mesmo Mais uma... É... Mais uma chance de tentar mostrar pra torcida Que nós podemos vencer Hã... Dentro do Karl Road Sem problema, né? Apesar de ser o Tottenham Mas enfim... Voltando na Premier League E essa partida picha Que eu só salvo o Lude O... Cara... Eu ia salvar os nose breath Dessa, mas... O gol que ele perdeu é nessa etapa Debaixo das traves É digno de... Abre aspas inacreditável Futebol Clube Fecha aspas Hã... E... Deixa eu ver aqui Quem eu salvo... Do jogo de hoje Vou salvar o Holt Finalmente ele fez o golzinho dele E tava mais do que na hora do Holt Desencantar E pelo menos isso Nós podemos sorrir, né? O Garrido Não fez uma grande exibição É... Martin foi regular É... O Rudy foi o melhor do time Como eu disse Snowed Grass Foi regular também Podia ter sido muito melhor Rulahan Regular Mais ou menos, né? Nosso ataque O Jackson fez uma partida Até que foi boa O Morrison também Vou salvar ele Se dedicou Fez um gol É... E... Eu não queria crucificar o cara, mas... Dois jogos seguidos Dois erros fatais Turner Turner tá entrando em todos os jogos Apagado Desligado Ele não acorda pra partida Isso tá mostrando uma dependência do Norwich muito forte É... É... Em relação ao... É... Ao Bassong Como o Norwich Vai poder jogar um campeonato Com suas reservas Sendo que não Consegue jogar com as reservas Se tiver que poupar algum jogador Então quando algum jogador se machucar No caso do Bassong Deus queira que ele volte o mais rápido possível Vai ser muito difícil pra gente Se o... Todos os nossos reservas E os substitutos Ficarem nesse lenga lenga Sem... Sem se... Policiar no jogo Bom... Vamos voltar a falar de coisa boa né? Ou então... Pelo menos coisa boa Que pode ser uma coisa boa Melhor dizendo O... O... Will Taker deve... Deve não... Voltará os treinamentos Nessa semana que tá vindo Hoje é domingo Dia 30 Eu tô gravando o Talking to Canaries Mas... A 1 e 12 da manhã Agora... É... Eu vou... Eu vou fazer o post review Não sei se eu vou fazer o post review agora Depois do Talking to Canaries Que eu vou editar aí no vídeo Mas... Eu tô... Muito... Sinceramente eu saio Depois do jogo eu fiquei com muita raiva A ponto de querer xingar o mundo Entendeu? Então... Porque assim... O Liverpool... É estranho dizer isso, mas... O Liverpool é o nosso... É o adversário direto na... Nessa rodada Porque eles eram... Eles estavam atrás da gente E agora o North é o primeiro da zona de abaixamento Se não me engano Desde a primeira league passada O North não entrava na zona de abaixamento Eu não me lembro da temporada passada Dos Canaries na... Na zona de abaixamento Também E agora... Próxima rodada É em Londres no jogo Contra o Chelsea Sábado que vem dia 6 O jogo vai ser às 11 horas Provavelmente a ESPN Brasil Ou a ESPN... Normal mesmo Ou então a ESPN mais Ah sim... E também tem a Fox Sports Devem transmitir o jogo E depois do Chelsea Tem o Arsenal No sábado do dia 20 No sábado do dia 20 A uma e meia se não me engano Da tarde No Carrow Road Pelo menos essa partida contra o Arsenal Aí depois No sábado do dia 27 Tem o Aston Villa As 9h45 Lá no... Vila Park É Vila Park? Acho que sim Acho que é Vila Park sim É... Tá difícil Não é uma série fácil não São jogos que A gente vai ter que... Se policiar bastante Estar bem atento E acordar logo né Acordar logo Porque... Se ficar todo jogo assim Tomando... Socos e chutes sem se defender Ou então pelo menos sem contra-atacar A gente só vai apanhar Apanhar, apanhar E... Quem apanha, apanha, apanha No final morre Então temos que acordar Treinar Esforçar Ter dedicação, determinação Jogar como Norwich Temporada passada Que jogou de igual pra igual Para o Liverpool Lá no Enfield Que jogou de igual pra igual Aqui no... Carrow Road Contra o Chelsea Que... Quase o Guild United No Carrow Road Sem contar com Erro de habilidade Que o jogo ficou um pouco marcado Por causa disso Enfim... Pra mim foi uma vitória aquele jogo O foco é... Vitória Independente do nível do outro adversário É... Jogar... Sei lá... 10 no ataque 10 na defesa 10 no meio campo Se possível 10 dentro do gol também A torcida está fazendo a parte 26 mil... Mais de 26 mil, melhor dizendo Torcedores em cada jogo do Norwich Lutando Carrow Road E toda vez que nós jogamos fora de casa A torcida está presente Cantando e... E apoiando o time Os jogadores do Norwich Sabem honrar a camisa Eles são guerreiros Sabem... Lutar pelo time dentro de campo Só que... Alguns... Erram... Coisas assim... Fundamentais Passe... Desarme bobo Com falta... É... O Turner por exemplo Uma mosca Parece que estava dormindo dentro de campo Tomou um desarme... Assim... Foi muito infantil o lance Ele estava de costas O... O... O Soares ele foi desarmou Ainda deu tempo de dar uma caneta nele E chutar pro gol O Norwich não pode ficar um time independente de... Jogadores não Ele tem que ficar... Ele tem que ser um time de conjunto Não de... Peças individuais Eu nem sei se eu estou esquecendo de falar... Falar alguma coisa aqui do jogo Vou... Vou falar mais uma coisa rapidamente Que... Que é minha formação É mental isso Eu estou tirando da minha cabeça agora Nem estou pensando Na edição do vídeo eu faço minha formação bonitinha No gol rude Ah sim... É um 4-4-2 No gol rude Zaga Bassong E Barnett Sendo que Bassong tem machucada Eu não estou contando com as peças que estão machucadas Com jogadores no caso Laterais Martin ou Whittaker Eu ainda não vi o Whittaker jogando Então... Eu vou votar pelo Martin Porque... Teoricamente é o melhor lateral que temos E na outra lateral o Garrido Sem discussão Nem tem como... Nem tem como... É... Escolher outro jogador para outra lateral É... O nível do Garrido é disparadamente melhor do que do... Dos nossos outros laterais Que no caso é o... Tierney E o... O Butterfield Só que o Butterfield Tá... Tá servindo a... A base... É... A... A... Seleção Lenguida no caso É... Nosso meio campo Meio campo Meio campo Eu colocaria... No meio... No centro do meio campo Do... O... Pil... Não... Pilton... É... Eu vou colocar o Halston E... Colocaria... David Fox Em cada ponta Ah não, perdão Eu colocaria o... Pilcton E o Rullahan Ou então... Se for botar Um... Se tiver um jogo mais defensivo O Pilcton E o David Fox Em cada ponta Na... E mais avançada pelas laterais Fazendo uma... Uma... Função de um... um ala, digamos mais ou menos um ala, caindo pelas pontas do setor ofensivo, eu colocaria o Snow de Grasp e o... ah, o Pilcton no meio do campo não, é o Halston ou o Larrant, o Halston ou o Fox nas pontas Pilcton e Snow de Grasp, isso, e no ataque, Holt, ou Jackson, ou o Morrison ou o Martin, e pra escolher assim, eu optaria pelo Morrison, que é um cara que, digamos assim, ele tem mais força, Jackson é mais no jeito, o Martin ainda não mostrou nada na temporada, entendeu, eu não tenho como dar uma opinião normal pra ele, bem firme, o Harry Kane, ele tá pra teste, ele não vai ser muito útil na temporada, e o Murph é um jovem da nossa base que ainda não estreou, mas quem sabe, ah sim, no meio do campo tem o Tether também, o Tether é um bom volante, o Fox e o Tether podem revendar também na função, temos o Johnson, o Team North tem peças de reposição, o problema é que parece que eles entram dormindo. bem, eu não quero deixar isso aqui muito longo, eu acho que já tá, já tem 14 minutos já de gravação, bom Canaries, bom Canaries, eu vou encerrando por aqui, desculpa pela falta de animação desse Talking to Canaries, mas deixe seu comentário lá no blog, no Facebook, no Twitter, obrigado também a todos meus seguidores e a galera que curte no Twitter, e por vocês me atuam ouvindo e vendo o vídeo, é pra vocês deixarem a opinião de vocês, quem quiser mandar pergunta, vai ser muito bem vindo, eu respondo, ou diretamente em alguma rede social, então no próximo vídeo, você pode escolher, pode, ah responde em tal lugar, que eu com certeza farei, e ah só vou constar, o jogo do, o próximo jogo da Copa da Liga, é na terça-feira dia 30, contra o Tottenham, no Carol Road, e vai ser 5h45, só pra deixar salvo aqui, bom Canaries, até mais, vou ler rapidinho, as últimas coisas que eu twittei aqui, pra vocês terem uma noção de como eu estava, no fim do jogo, e esses silêncios que ficam aqui assim, durante o vídeo, é porque eu falo com vocês e vou mexendo ao mesmo tempo no computador, aí acaba dando esse vácuo assim, sem nada, sem nenhum som, espero que não esteja vazando áudio de algum, de televisão, de alguma coisa sem carro, eu sinceramente estou fazendo mais, mas um vídeo muito, mais pessoal do que, é, informativo. o que eu estava falando aqui com o pessoal no twitter, no qual é o jogo, eu comecei primeiro falando o seguinte, é, o que eu disse foi, bem, sem sorte, muitos erros, nada da fé, ainda estamos, ainda temos que manter a fé, nossa luta apenas está começando, Aí depois eu disse o seguinte Pra galera que está me seguindo no Twitter É de uma forma geral Em total on the Premier League Yellow Arms very frustrated Ah, keep in the face Mediando a situação dele É, tudo bem Ele está começando agora Mas 5x1 dentro do Carro World Nossa casa A gente não venceu na Premier League Dentro do Carro World Nem no Carro World Aí depois eu disse Que no momento do jogo estava 5x1 No total foi 5x2 Naquele momento O Norte só tinha feito 3 gols Agora 4 É, na temporada toda da Premier League Nós temos o pior ataque Do campeonato Ok, aí Aí eu recebi uma Uma mensagem do Captain Canary Pra quem quiser seguir ele Eu acho muito difícil Nem sei nem quanto a gente está ouvindo isso aqui É Pra quem quiser seguir ele É arroba Captain Captain 83433953 Caramba Parece um número de telefone É Se for Deve ser É Aí eu disse o seguinte Pra finalizar Eu espero que os diretores do Norwich City Façam uma mudança Obrigado Holt Um gol agora É Eu disse o seguinte Eu espero que o Norwich Tenha uma boa providência Aí na hora o Holt Tinha feito o segundo gol do Norwich Eu disse Obrigado Holt 5x2 É E acabou O jogo E depois foi só Um momento de De frustração Com ironia Depois vocês Vocês deem uma olhada Na minha timeline Meu twitter é Arroba Norwich City FCBR Facebook é Norwich City FC Brasil Meu nome é Lucas Jorge E muito obrigado a todos Pra mim uma boa madrugada Pra vocês Um bom dia E até a próxima E veja o post review Tchau